Música Ai, tudo está tão perfeito, eu vou tomar um banho bem refrescante E vou pentear o meu cabelo Ai, hoje eu lavei ele, ele está ótimo Ai, nossa, esse pente que a minha amiga deixou aqui em casa é muito comprido, muito grande pra mim Ai, não está dando certo Deixa eu dar uma olhada Ah, esse que cabe na minha mão é bem melhor, e assim eu consigo tirar todos os nós do meu cabelo na frente do espelho Ah, muito bom Hum, mas o meu cabelo está muito estranho É melhor enrolar ele na toalha e deixar por um tempo, até ele secar Ai, o que eu vou fazer hoje? Hum, a água já está um pouco fria Ah, então deixa pra lá Eu vou abrir pra esvaziar Ah, deixa eu ver aqui Eu preciso trocar de roupa Ai, eu não estou com vontade nenhuma de sair pra comprar roupas Eu tenho tanta roupa Ai, tão gostoso esse tapete novo que eu comprei esses dias Ele é muito fofinho E bem quente Hum, meu cabelo parece que já secou Ele está bem ótimo Ai, adorei o jeito que ele está Ai, só que eu vou dar um... fazer um coque bem rapidinho Pra eu escolher o tipo de vestido ou roupa que eu vou usar hoje Acho que seria bem legal encontrar as minhas amigas Hum... Ou arrumar o meu guarda-roupa Ele está caótico, não consigo nem abrir Nem vou mostrar pra vocês o tanto de roupa bagunçada que tem É, eu acho que eu não vou sair pra comprar roupas E também não vou arrumar o meu guarda-roupa É melhor eu convidar as minhas amigas pra virem aqui Esse vestido é bem lindo, o que vocês acharam? É o modelito número 1 Bom, eu amei ele Pra encontrar as amigas à tarde, é ótimo Eu adoro esse vestido também Só acho ele um pouco brilhoso pra eu sair à tarde Então, ele não é uma opção pra agora Hum... Talvez para a noite, algo assim Ele é muito chique Ai, meu Deus Olha, não disse que está uma bagunça? Eu abri o guarda-roupa e caiu um monte de roupa no chão Ah, olha, mas esse vestido que caiu Eu amei Eu adoro essa blusinha também Ai, deixa eu recolher esse aqui O que vocês acham desse vestido? Ele que caiu, mas eu gosto muito dele Eu acho que ele é super chique Combina bem com essa bolsa, não acham? Ai, mas eu adoro esse outro vestidinho também Mas eu usei tanto Não sei, viu? Vou colocar pra vocês darem uma olhada Hum... Eu sempre gosto dele Porque eu acho que esse preto realça os meus olhos Ai, deixa eu dar uma empurrada aqui nas coisas do guarda-roupa Assim vocês não veem a bagunça que está Eu preciso mesmo arrumar esse guarda-roupa Tá muita bagunça, viu? Ai, deixa eu colocar logo o vestido Tanã! Olha só Eu adoro ele Eu acho que ele fica tão elegante e romântico Ui, o que é isso? A minha blusa que está no chão Ah, minha nossa Olha, eu amei Eu acho que super combina com aquela bolsa rosa que eu estava E eu vou usar esse vestido mesmo Ele é o meu favorito Hum... Agora eu vou ligar para as meninas Para ver se elas querem se encontrar comigo Eu já tenho a roupa perfeita Deixa eu guardar isso aqui rapidinho no meu guarda-roupa Depois eu te arrumo Ah, eu vou ligar para a Sofia E para a Luisa Deixa eu ver aqui É, acho que as meninas vão gostar de vir aqui em casa São as minhas melhores amigas Alô? Oi, Sofia Tudo bem? Você gostaria de vir aqui em casa? Estou te convidando para comer alguma coisa aqui em casa Eu vou fazer um almoço para a gente O que você acha? Eu já estou arrumada Só estou esperando você chegar Ah, que ótimo Ah, ela adorou a ideia Sim, amiga Eu adorei a ideia Eu vou para a sua casa daqui a pouquinho Ah, você vai cozinhar para a gente? Isso é demais Sim E olha só, Sofia Vou convidar a Júlia também Ah, que legal Convide sim Ah, que ótimo A Sofia já topou Agora só falta A Júlia Oi, Júlia Tudo bem? Fala, querida Olha só A Sofia vai vir aqui em casa Você gostaria de vir? Claro Estou super ansiosa Faz tempo que não nos vemos Ai, as meninas concordaram Agora eu preciso correr E preparar algo para elas almoçarem aqui Ai, meu Deus Não tem muita coisa na minha geladeira Ai, por que eu não vi isso antes? Ah, eu vou precisar ir ao mercado Não tem jeito Mas eu preciso saber o que eu vou cozinhar Hum É, eu acho que eu vou fazer um macarrão Que é bem fácil de fazer e todo mundo gosta Hum Um macarrão bolognesa Então eu vou precisar de carne De molho A panela já tenho aqui É só deixar separada E também preciso de... Ah... Do macarrão, claro Ai, meu Deus É bom também comprar uns tomates, né? É Eu acho que... Sei lá Um pãozinho E queijo Claro, queijo Queijo ralado Ah, esqueci Que estou com esse coque ridículo Deixa eu soltar meu cabelo Ah, agora sim Estou ótima Pronta para ir ao mercado Bom Ah, que sapato eu ponho Hum... Tem que ser um que combine bem com o meu vestido E também com a minha bolsa Acho que vou escolher Esse rosinha de salto É Vamos, vamos Eu tenho que ir logo Meu Deus, eu não posso me atrasar As meninas já estão vindo Até tem algumas horas Nossa, tem tanta coisa nesse mercado Eu não sei nem o que escolher Ai, pensa, pensa Luísa Por que eu sou tão esquecida? O que eu vim comprar aqui mesmo? Ah, é? As coisas para fazer o macarrão Eu estou muito nervosa Bom Não vi nada de molho aqui Eu preciso comprar um molho pronto E por que o carrinho nesse supermercado é tão grande? Eu me sinto uma criança empurrando ele Ai, deixa pra lá Por que eu estou pensando nessas besteiras? Deixa eu ver Ah, eu acho que eu já peguei tudo É Ai, tudo bom? Posso passar as suas compras? Que bom te ver por aqui Ai, claro sim Eu estou comprando umas coisas que eu vou fazer Umas comidas para minhas amigas na minha casa E aí eu comprei algumas coisas aqui, olha Para fazer o molho e tal Hum, vai ficar uma delícia Olha Deu 20 reais Ah, você vai pagar no cartão? Quer sacola de plástica? Não, não Eu trouxe a minha sacola retornável Pode deixar, obrigada Aqui está Aqui está seu troco, olha Na verdade deu 19,90 Ah, tá bom Obrigada Menina Eu Demorei tanto para fazer as coisas Agora só faltam meia hora Para elas virem Então é melhor eu correr Eu já vou colocar a carne aqui Para dar uma fritadinha E enquanto isso eu vou colocando a mesa Ah, que cheiro é esse? Olha, três pratos Oh, eu estou sentindo um cheiro estranho Ah não, eu não acredito Olha só o que aconteceu A carne estragou Passou do ponto Queimou Ah, o que eu vou fazer agora? Estou perdida Ah, meus amigos Não vão mais gostar de mim Ah, eu queimei tudo E eu disse que era uma boa cozinheira Eu sou péssima Ah, o que eu vou fazer agora? O que eu vou servir para ela? Não, não vai dar nem tempo De eu ir no mercado E comprar nada O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Oi, tudo bem? Bem, cheguei a Luisa Ah, oi Sofia Hum, que cheiro de queimado Está tudo bem, amiga? O que é isso? Você está com uma lágrima no rosto O que foi? Ai, você não sabe Eu estava super ansiosa para vocês virem E acabei me enrolando E queimei toda a comida Estou vendo mesmo Está tudo queimado Mas calma Não fica nervosa A gente veio aqui para te visitar E não só para comer A gente podia pedir algo O que você acha? Assim, até a Júlia chegar Vai estar tudo pronto O que você acha? A gente podia pedir pizza Você gosta de pizza? Aham Vai ficar tudo bem O importante é que a gente veio se encontrar Eu fiquei muito feliz de você ter me convidado Foi super fofo, tá? Olha, vamos chamar a pizza Senta aqui Não fica nervosa, amiga Depois nós podemos até fazer umas aulas de culinária Quem sabe você aprende a cozinhar melhor Tudo vai dar certo Bom, eu vou chamar a pizza E você relaxa, ok? Ai, obrigada, amiga Eu fiquei muito nervosa mesmo Muito estressada Eu sou muito ansiosa E acabei me atrapalhando Com todo esse preparo de comida Eu sei Olha, é bom que a gente até Passa mais tempo conversando Do que cozinhando Olha só Acho que Alguém tocou a campainha Ah, eu vou ver quem é Obrigada, viu? Eu vou ver quem é Eu acho que já é a Júlia Sofia, você é muito amiga Obrigada E essa pizza E essa pizza está muito gostosa Oi, amiga Tudo bem? Como você está? Nossa, o que você cozinhou de bom aí pra gente? Pizza! Eu amo pizza É minha comida favorita Como você sabia? Ai, eu amei Você é demais, amiga Obrigada Viu? Tudo deu certo no final Não precisa ficar nervosa Eu adorei Que nós três nos encontramos de novo No final, tudo deu certo Ai, eu amei que vocês pediram pizza Ai, eu amei encontrar vocês Apesar de tudo parecer que ia dar errado Deu super certo Estou muito feliz que as minhas amigas vieram me visitar E ainda me ajudaram A não entrar em pânico quando tudo deu errado E vocês, gostaram também? Então deixem o seu like E se inscrevam no canal